Oh Fox Todos creram estar os nossos dois Mas já que vivem como usar vocês dois Agora já complicou a nossa relação Agora não sei vida, vamos parar no chão Com esse problema até eu não ter opção Com esse problema até eu não ter opção Todos queiram a mesma paz, não tô mentindo Mas tem alguns que se exibir Destruir a relação que construí Na amizade não é assim Todos queiram a mesma paz, não tô mentindo Mas tem alguns que se exibir Destruir a relação que construí Na amizade não é assim Todos queiram a mesma paz, não tô mentindo Mas tem alguns que se exibir Destruir a relação que construí Na amizade não é assim Todos queiram a mesma paz, não tô mentindo Mas tem alguns que se exibir Destrui a relação que construí Na amizade não é assim Todos quererão estar nos estados Mas alguém que vem como lá vocês dois Agora já complicou a nossa relação Agora nossa vida, vão parar no chão Thanks brother, everyday you are going to sleep You are don't speak, why must I go to street Down you go, we be pussy bitch, you motherfucker When I go, never see you looking at my laugh Don't play with me, I'm a dummy, go fuck, you know how to me Eu faço um pouco de tudo, não adianta tua inveja Eu sou formato de toy, you still here Bro, abuse, não tolero, my gangsta Preparando game, seja dono de si próprio Não se compara a ninguém Passei por tudo na vida pra tentar ser alguém Yeah, toles Todos querem a mesma paz, não tô mentindo Mas tem alguns que se exibir Destrui a relação que construí Na Amizade não é assim Todos querem a mesma paz, não tô mentindo Todos querem a mesma paz, não tô mentindo Mas tem alguns que se exibir Destrui a relação que construí Na Amizade não é assim Todos querem a mesma paz, não tô mentindo Mas tem algo que eu esqueci de vir Destruir a relação que construí Na amizade não é assim Todos queriam estar nos dois Mas alguém que vem como lá vocês dois Agora já complicou a nossa relação Agora não sei vida, pão para no chão Todos queriam estar nos dois Mas alguém que vem como lá vocês dois Agora já complicou a nossa relação Agora não sei vida, pão para no chão